Eu lembro da gente sentado Ele vendo televisão Vendo o filme do Padre Pio A gente já estava assistindo juntos O filme do Padre Pio Ele estava olhando assim O filme do Padre Pio Lembra daquela cena? Sabe que filme? Lembra do filme do Padre Pio? Você lembra, claro Aí, aquela cena que Vem um fiel fazer fofoca do bispo E o Padre Pio ouve E dá um tapa na cara dele O bispo de Manfredoni É um bispo De vida duvidosa e suspeita Portanto Quem é ele para denunciá-lo? Quem é você? Quem é você para falar assim De um bispo da igreja? Quem é você? Além de ser um jogador viciado Um pecador inveterado E quem é você? Diga! O cara saiba chorar na floresta E volta depois com o trito Para se confessar O Padre Pio não ouve a confissão Dá um tapa na cara E absorve ele Está absorvido Vem cá Quando termina a cena O Lava dá pausa E levanta Vai para a janela Vai para a porta Que dava assim Para um horizonte bonito Isso era inverno Então estava tudo com neve Acendo o cigarro Fica fumando Olhando assim um tempo Uns 15 minutos em silêncio Eu levanto e fico no meio do lado dele Do lado atrás, né? Sem interromper o silêncio dele Fico com ele ali E aí ele falou assim, ó O que será que o Padre Pio falaria para mim? Nossa Forte, né? Falaria de mim Falaria para mim Olha, fez ele pensar E aí ele para e olha para mim Assim Aí eu falei Não sei se eu tenho que falar alguma coisa Ficar quieto, né? Sabe aquela coisa que você fala aqui Aí eu falei O negócio lá para ele Falei assim Ah, professor O senhor tem que ver isso na oração Foi só o que eu falei Aí ele Assim Hora de silêncio depois Ele foi refletindo, meditando Logo em sequência Não lembro do programa de rádio que ele fazia Aí ele começou a pedir intercessão Da Santíssima Virgem Maria E do Padre Pio Para que nenhuma ofensa fosse cometida Injustamente nesse programa